Bora, bora meus parceiros! Tem cachorro acuado, viu? Hoje, 29 de março. Bora, bora! Eita! 29 de março, meia-noite e 16 da manhã. Olha! Olha! Adiêêêêêê! Vamo que vamo! Pode, 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 pode o bicho pular. Bora, bora, meus parceiros! Hoje, 29 de março, viu? Vamo atrás. Vamo pra acuada. Mato fechado aí Olha ele Olha ele 29 de março Sai da meia noite e vinte da manhã Vai dar madrugada né Tô com ela Marro parceiro aqui Mato fechado Quando nós chegar lá Vem com nós Vem com nós Madonna botou de perto nele Não sei o que é Por enquanto Vamos ver o que vai Nós chegar lá nos descobre né A carreira foi bonita Agir Tô chegando, meu parceiro Aqui está um cavando, tá ligado aí? Vai pra cá Bora, bora, tá Bora, bora, senão vai Tô botando pegada, tô cavando Eita, se isso Tá meio sem varela mesmo Eita, macichado, meu parceiro Ué, pega a força aí, viu Tem que andar deitado aqui, tu é doido? Corta aí, se mata aí Olha ele Vem com nós, meus parceiros Vem com nós, meus parceiros Eita Eita É um muro aqui, né? Mas que é no muro Ajei ele Vamos chegando Pega, nego Bora, meus parceiros Ué, só Amado, não botando pegada aí, meus parceiros Vai vencer, meu parceiro Vem vencer os cachorros aqui Até que ela tá vindo de perto Chega, chega Vem, vem, vem Vem Segura aqui, meu cachorro Aqui, eu giro Olha, bora, meus parceiros Chegando aí, ó O vídeo sem corte, viu Seis minutos de vídeo já Vamos que vamos Chega, chega, chega Que eu tô querendo pegar já Chega, segura aqui Vem, pô, vou olhar aqui Chega Vem, vai lá, meu Chega Vem, vai lá Chega, Madonna Madonna, Madonna Tigreza, tigreza Segura ela, cara Vem, vem Vem, vem Vem, vem Aê, pô, o que eles tão vendo, pô Chega Como é que elas chegam a mão de trás do meu mundo Vem, vem, sai Vem, tá, do meu Vem, sai Vem, sai Vem O tatu O tatu aqui, meus parceiros Segura, segura Sai, sai Sai, sai Vem, pô, 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 sai Vem, pô Vem 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 Vem, vem Segura, segura Segura, segura Não dá coisa, não dá coisa 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 Sai Eita Assim, aí sim Vem, meus parceiros Sai, sai Segura aqui Segura assim Vem, pô, pô Vem, pô Vem, pô Vem, pô Arranca esse pão É, pô Vem, pô Tá ficando bom o vídeo aqui Vem, pô Tá ficando bom aqui Vem, pô Vem, pô Sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai, sai 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 Vem, pô Não deu nem Tinha pra encarar uma enxadinha Vem, pô 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 Cuidado mesmo Sai, sai Sai Nos cachorros, velho Sai, sai Cuidado nessa foice, hein Tá molada Tá procurando tua beira do buraco Tá perto, tá perto Tem, pô Vem, pô Acres vai subindo é bom que gosta deixa eu pegar daqui vai daqui a mãe vai subindo pra lá vai subindo Olha o cachorro mais quente que ele puxa, mano. Um monte de cachorro aí, aí... Se você puxar aí, ele não morre, né? Pegou? Deixa o cachorro puxar, mano. Fala caceteira, também. Hein? Fala caceteira aí. E aí, caceteira, tá? E aí, caceteira, tá perto? Deixa o cachorro puxar aí, caceteira. Tchau, tchau. Olha aí, mãe! Cantinho! Cantinho! Aí sim, o carro é a diferença, olha! Sim, mano, chegando! Ei, deixa eu escalar o meu dedo! Ei, sai! Ei, sai! Vai, sai! Vai! Eita a diferença! Eita a diferença! Eita a diferença! Eita a diferença! Meu parceiro! Tá manjadinho! Hum? Tá manjadinho! O que ele tá dando aí? Ei, sai! Eita a pedra, ô giganto, ué! Olha o tamanho, graças a Deus aí, ó! Hoje... Vinte e nove, né? Vinte e nove de massa aí, ó! Madonna botando com o rabo de fora, viu? Eita! 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 Toca! Eita! Eita! aqui ó é desse jeito olha olha o tamanho deu certo a caçada pensei que era um tatu mas eu vi a carreira pequena tá ligado ela deu umas garradas botou ligeiro demais eu digo botou com o rabo de fora viu bora bora e é desse jeito valeu tamo junto aí que é nós se inscreva no canal aí valeu tamo junto aí ó valeu